e fala galera beleza vídeo de hoje você vai ver mais uma parte aí do polimento fazer o croma aqui nas peças do motor beleza deixa o like aí se inscreve no canal aí beleza acompanha o vídeo aí valeu a galera beleza bem vindo aí mais um vídeo do canal da continuidade aqui no no vídeo de pulimento do motor já que cromado beleza aqui ó continuar aqui na primeira primeira lista de 400 a gente vai olhar aqui aqui tem um pouco de detergente a gente vai pegar aqui ó e como que a gente vai fazer vai deixar eu tô com uma mão só mas a gente vai deixar aqui ó em volta vendo assim ó tá vendo que já tá saindo ali uma sujeira já tá soltando um pouco da sujeira da peça beleza a gente vai deixando aqui ó em volta pode ser em volta pode ser reto é o jeito que fica aqui para poder eliminar o máximo de risco o risquinho aqui beleza eu vou pausar o vídeo aqui porque não tem como eu segurar o celular daqui a pouco eu volto aí galera aqui ó é com a lixa de 400 tá é aqui que a gente faz depois de lixar a gente vai pegar aqui um bombril e com detergente vai lavar ela só para tirar um pouco do dos risco da lixa vamos dizer assim aí depois de lavar com bombril a gente passa para a próxima lixa beleza aí é muito simples é jogar aqui logo nele o bombril joga um detergente nela passa um bombril para lavar beleza aí galera aqui ó depois de lavar com bombril beleza já deu um brilhozinho já deu uma diferença porém não é desse jeito que eu quero deixar mais mais brilhante mas cromado beleza próximo processo agora é a lixa de 600 lixa d'água mesma coisa a mulher lixa já peça molhada também vai lixando aí posteriormente de novo bombril com lavar com bombril é galera esse vídeo acaba por aqui aqui hoje amanhã tem mais uma parte dele nas próximas lixas beleza deixa o like aí se inscreve aí mano valeu E aí E aí